Olá galera tudo bem hoje eu vou começar mais um vídeo eu vou mostrar como é que eu lavo o fogão por completo mas até começar o vídeo você se inscrever no canal de Rosinha Souza e ative o sininho para receber mais notificações como o vídeo anterior pessoal eu vou eu mostrei a vocês como eu limpava o fogão rápido e simples hoje eu vou mostrar a vocês como eu lavo mesmo o fogão e retirando as peças um por um e lavar tudo lavar mesmo eu já retirei as peças aí tô tirando botão do fogão para começar a lavar o fogão aqui do outro lado já deixei as peças do fogão de molho para amolecendo para depois lavar aqui é uma pasta rosa misturado com outra pasta azul pegou a bolsa molhada e passa na pasta e começa a esfregar o fogão comenta aí embaixo pessoal o que vocês acham do jeito que eu lavo o fogão está certo ou errado se bem que cada um tem seu jeito cada dona de casa tem seu jeito de limpar o fogão né de lavar o fogão vai esfregando aos lados durante os outros dias da semana eu vou só limpando mesmo com um produto que é a água vinagre e detergente ele ajuda a remover gordura deixa o fogão não deixa o fogão sujo não deixa o fogão bem limpinho e uma vez na semana lá mesmo fogão para tirar o excesso de gordura e dois botão das boca e dois botão das boca eu nunca deixo as boca do fogão em card não tem maior cuidado nesse fogão esse é o fogão coquetop eu vou pegar um pano passar um pano úmido para retirar o excesso de espuma eu passo o pano úmido duas vezes pessoal para retirar o excesso de espuma direito né curta aí a página pessoal para ajudar no canal eu vou pegar um pano seco para terminar de secar o fogão já estou secando o fogão aí para depois começar a lavar as peças do fogão agora eu vou passar um pouquinho de vinagre para dar um pouquinho de brilho o vinagre é muito bom ele dá brilho e deixa bem limpinho o fogão eu vou pegar um pouquinho de vinagre para tirar o fogão olha aí pessoal o fogão ficou bem limpinho brilhoso sem nenhuma gordura agora eu vou começar a lavar as peças do fogão vou lavar as peças do fogão com essa pasta rosa mesmo que eu lavei o fogão vou lavar as peças do fogão vou lavar as peças do fogão vou lavar as peças uma por uma e aí 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 olha aí pessoal a boca do fogão tá bem limpinho chega tá brilhando olha e aí 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 mostrar vocês novamente as outras duas bocas a grave estampa do fogão da boca do fogão e dar bem limpinha ó e aí vou colocar vocês aqui para eu começar a secar as bocas do fogão para colocar no fogão de volta no seu lugar secar uma por uma para colocar no fogão E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí pessoal, terminei de colocar as bocas do fogão. Agora eu vou mostrar a vocês como ficou o resultado. Vai ó, fogão bem limpinho, as bocas limpinhas, tudo limpo. Não tem nenhuma gordura nem nada. É isso aí pessoal, quem gostou se inscreva aí no canal e ative o sininho, compartilhe para os outros ajudarem também no canal. Tchau, até a próxima e fique com Deus.